Bom gente, hoje eu estou aqui com a Maria Carolina, Casa Grande Flora. Ela vai ensinar a receita de um estrogonofe, mas não é com carne não, é com chocolate, frutas, uma delícia. Quais são os ingredientes, Carolina? Nós usamos diversas frutas, 50 gramas de cada fruta, sempre picadinha ou inteira, no caso, da uva passa. 50 gramas de uva passa sem semente, 50 gramas de morango, de damasco, uva, nozes, banana e maçã. E aí 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. O processo para fazer o estrogonofe é super simples, a gente usa o chocolate derretido e só vai agregando os ingredientes. Aqui, vamos mostrar aqui, Valdir, já está derretido o chocolate, né? Como que foi esse processo? Isso, para derreter o chocolate a gente pode usar tanto o banho-maria quanto o micro-ondas. Se for no micro-ondas, lembrando sempre que potência é de 50% e de 1 em 1 minuto você vai mexendo até o derretimento total do chocolate. Porque a gente usa 200 gramas por volta de 2 minutos, 2 a 3 minutos, já é o suficiente. Então aqui nós vamos misturar 200 gramas de creme de leite. O creme de leite pode ser com soro mesmo? Com soro mesmo, da caixinha ou latinha. E a gente só vai misturando. Agora a banana, 50 gramas de banana picadinha. O morango. O damasco. A uva passa. A uva sem semente. A maçã. E as nozes. Agora a gente mistura tudo até ficar bem misturadinho. Agora depois de tudo bem misturado, a gente leva para a geladeira, pelo menos umas 4 horas, 4 a 6 horas, para ele ficar mais firme. Por conta do chocolate, dá uma geladinha. Depois é só servir. Essa parte aqui, que é o recheio, já está pronto. Pode servir assim, né? Ou tem uma novidade, a cumbuca, né? Isso. A gente vai servir na cumbuca de chocolate. A gente faz ela. A gente tem uma forma especial para ser feita, mas a gente pode usar qualquer outra forma que seja... Esse acetato que a gente compra descartáveis, em casa descartáveis, a gente tem também. Mas nós temos uma forminha especial para fazer a cumbuca de chocolate. Ela é de acetato, própria para isso. E tem uma base de silicone. Ela tem uma marquinha que a gente coloca o chocolate derretido e temperado até a marquinha. Coloca o silicone e leva a outra parte, a terceira parte da forma e leva para a geladeira, até o chocolate endurecer. Bom, o chocolate, o processo de derretimento foi no micro-ondas, a mesma coisa. De um em um minuto, abre... Isso, de um em um minuto. Se for o chocolate puro, ele precisa ser resfriado antes de ser colocado aqui. Se for aquele chocolate fracionado, não há necessidade desse resfriamento, do choque térmico que a gente chama. Para você dar o choque térmico, você tem que chegar ele até 29 graus, para você poder usar ele e endurecer sem ficar aquele chocolate que fica derretendo com o calor. Bom, se for fracionado, então, é só colocar na forminha e levar na geladeira. Depois que desenformar, vai ficar daquele jeito ali. Aqui o chocolate. Aqui nessa forma tem a marquinha. E coloca a parte do silicone, a outra parte da forma, vira ela e assim vai para a geladeira. Bem prático, né? É fácil mesmo, é só colocar então aqui, dá para ver a marquinha, olha, do chocolate e fechar que ele já esparrama e preenche toda a forma. Isso, é só colocar ele para a geladeira e até ele endurecer, ele fica branco e depois a gente tira e vem a combuquinha certinho e a gente vai servir na combuquinha. O chocolate para ser uma coisa, um diferencial na hora de servir essa sobremesa. Bem rápido na geladeira, já ficou esbranquiçado, agora é só desenformar. Agora é só desenformar, a gente só tira as formas e daqui... E a combuca já sai prontinha. A gente depois limpa essas rebarbazinhas e fica a combuca prontinha para servir o estrogonofe de chocolate. Para essa receita, papel e caneta na mão. Você vai precisar de 50 gramas de maçã, 1 banana, 50 gramas de morango, 50 gramas de damasco, 50 gramas de uva sem semente, 50 gramas de uva passa sem semente, 50 gramas de nozes, 200 gramas de chocolate ao leite, 200 gramas de creme de leite, Para a combuca, apenas chocolate ao leite. Bom, já está pronto, aqui nós temos duas opções. Isso, quem gosta de chocolate branco também pode fazer a combuca com chocolate branco. Fica uma coisa colorida, um pouquinho diferente. E aqui estão os pratos apresentados em uma bela sobremesa. Olha gente, maravilhoso, com frutas, uma mistura de sabores. Olha, vale a pena, é bem bacana. Está aí a dica e eu espero você na semana que vem. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês.